Olá, boa tarde. Somos os Fatias Fininhas e estamos aqui para partir isto tudo. Booyah! Oh! Fatias fininhas! São duas! São minhas! Fatias fininhas! São duas! Minhas! Fatias fininhas! São duas! Minhas! Fatias fininhas! São duas! São minhas! Fatias! 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 Fininhas! É um improviso! Caga nisso! Está tudo disso! Pão com manteiga! Os tios vêm cá! Trazem com gru! Na geladeira! E uma mini! No mini bar! É isso! Caga nisso! É um piquenico na lagoa! O sol está de chapa! Mas não se passa nada! Chapa! Chapa set! Tchau! 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 Atlantic on Line Vamos ouvir! Nissan 52 34 OGA Crash!